Apoio Autoelétrica Bom Jesus Fala aí com o nosso amigo Jeffão Muito bem, vamos trazendo agora um acidente gravíssimo Na cidade de Araputanga, no bairro Cidade Alto, em Araputanga Duas motos se chocam de frente Uma vem explodir e pegar fogo e queima totalmente A outra queima parcialmente Já os condutores, um fica queimado com queimaduras graves Foi aí para caças O outro teve aí uma fratura na perna Veja agora como foi esse acidente E como as motocicletas ficaram Um acidente gravíssimo agora há pouco Na cidade de Araputanga Na Cidade Alta, no município de Araputanga Veja Aí família, aconteceu, acabou, aconteceu o acidente aqui agora Agora a moto explodiu ali, um cara bateu no outro Aqui em Araputanga, Mato Grosso, bairro Cidade Alta Duas motos bateu, queimou Uma queimou, a outra queimou, só uma banda Essa aqui é a outra moto do acidente Olha que bateu na que está queimada lá Mas essa daqui queimou bastante também A situação que ela ficou aí A roupa do rapaz começou a pegar fogo Queimando Foi a hora que o pessoal juntou todo mundo E tirou ela da roupa dele E deixou ele pelado Porque a roupa dele queimando E ele enroscado debaixo da moto Mas graças a Deus Teve tudo bem A moto ali, a outra está lá Na quadra de esporte aqui Bairro Cidade Alta, Araputanga Quero aqui agradecer o Tiago Por mandar as imagens Fazendo essa parte pra gente Sempre colaborando aqui Com o nosso canal Na Mira do Cleiton Um abraço de água